Muita gente acha que quem salvou o Brasil no jogo contra a Costa Rica foi o Felipe Coutinho. Não foi não. Quem salvou o Brasil foi a Donadinha. Os nervos estavam à flor da pele, quase no fim do jogo e 0 a 0. Até que Donadinha, de 60 anos, teve uma luz. Ela apareceu assim, com essa vela. Que ideia foi essa, hein? Foi pra dar sorte ao Brasil. E foi Donadinha colocar a vela e imediatamente saiu o primeiro gol do Brasil contra a Costa Rica. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. E Donadinha, só Donadinha. A família mora em Paulista, região metropolitana do Recife. O neto Gustavo postou a façanha da vó nas redes sociais e o vídeo viralizou. Eles não têm equipamento pra gravar imagem, nem teriam como fazer uma armação. Serve agora que se cuide. Porque vai ter vela acesa de novo, é ou não é, Donadinha? Vou te dar uma tentativa, Zia. Vamos lá também, vamos lá também, vamos lá também, vamos lá também, vamos lá também.